e aí turma do youtube mais um dia aqui na colheita galera é o sítio do maracujá na área estamos aqui na sombra separando aqui o maracujá o supermercado o preço que tá bom na região tem um supermercado aqui que tá vendendo até de 14 reais o quilo aí tem assim galera os mais graúdos já amarelo também tem assim já chegando a cor esse aqui já pode junto o pessoal vai comprando enquanto isso vai amadurecer dois três dias esse maracujá verde tá todo todo amarelo galera é o ouro ouro amarelo ouro verde que tá ficando amarelo é isso aí o preço bom galera estamos aqui na sombra aqui debaixo do pé de laranja lima laranja lima aqui carregado como ele tá aqui ó estamos aqui hoje na construção da casa e aproveitando aqui colhendo o maracujá vou mostrar aqui pra vocês o andamento da obra aqui da casa do outro sítio galera o maracujá que tá no final da colheita de janeiro tá vindo agora um entre safra agora em em março olha o pé de manga aqui como tá carregado topado pé de manga galera ó é janeiro mês das frutas tem a manga aqui ó madura chega tá amarela vamos lá galera na obra de sítio essa obra aqui ela tem essa casa aqui ela tem uma extensão de vinte e cinco metros lá da medida da calçada vem até aqui o fundo que é o limite e aqui nessa passagem aqui mas vai fechar para só poder estar catando os blocos botando para cá aqui ó ó e é preocupado para todo lado galera ó espalhado aqui o pedreiro foi almoçar tá chegando daqui a pouco falta pouco para um tá mostrando aqui para vocês galera como é a obra ele é vinte e de comprimento e seis metros de largura aí que vai ter um portão só de correr aí que vai ter uma arinha eu vou fazer aqui subir aqui um pilastro para tá pegando ali no ferro e naquele tá fazendo uma lajinha aqui aqui galera aqui a sala porta da frente e a garagem e aqui a cozinha e com a porta aqui para sair para área de de serviço a serviço aqui ó tudo isso aqui a serviço lembrando que essa parte aqui vai fechar né e agora vamos lá vou mostrar aqui então e garagem sala e cozinha aqui também o movimento mas dá para entender bem aqui é o primeiro banheiro chegou aqui ó aqui entre no banheiro social aí tem aqui o primeiro quarto é galera é bloco é bloco galera enquanto não tiver nas paredes o bloco fica assim ó faz tudo que é lado aí eu tô mantendo assim organizado para não quebrar muito né em vez de quando quebra um mas é assim mesmo é dia de jogar de fora aí tem os tijolinho aqui os tijolinho já é mais registrante a gente pode deixar assim jogado agora os bloco tem que manter galera assim ó e o pulo do gato é trabalhar com esse material aqui ó é o bloco cortado no meio quando não pegar um bloco inteiro pega esse meio bloco aí galera a gente já tá aqui na suíte que a suíte tem um quarto grande e um banheiro enorme galera dá até para botar um sofá ó e é isso aí galera então vamos inscrever no canal aí quando essa obra tiver pronto aí eu vou estar postando mais atualizações a obra de cima como tá e agora eu vou para casa daqui a pouco ele tá tá chegando aí aí ele passou os materiais aí tá até a garrafa de café ali ó e valeu galera um abraço e quando a obra tiver mais mais para frente eu vou estar postando mais atualizações fiquem com deus valeu